O inquérito sobre a morte de Agatha Soares de Brito, de 13 anos, segundo o delegado responsável pelo caso, foi finalizado na última semana. O inquérito apurando o homicídio, ele já foi concluído e já foi encaminhado ao fórum, para que possa dar sequência aos trâmites processuais na fase judicial. Contudo, a Polícia Civil ainda continua nas diligências, uma vez que a gente procura realizar a prisão desse acusado da prática do crime, uma vez que a gente encontra com o mandado de prisão em aberto. O corpo da adolescente foi encontrado nesta tapeçaria, no Jardim Paraíso, zona sul de Poços de Caldas, no dia 3 de fevereiro deste ano. Os levantamentos da Polícia Civil, porém, apontam que a vítima foi morta, provavelmente, no dia 31 de janeiro, quando foi vista pela última vez. Naquela ocasião, eu era o delegado que estava respondendo pelo plantão aqui da unidade, desloquei juntamente com o investigador até aquele local e constatamos realmente que de dentro da tapeçaria exalava um forte odor. De plano, já determinamos o arrombamento da porta e, quando ingressamos no imóvel, nos fundos, havia um quarto. Na frente era a tapeçaria, o estabelecimento comercial e, no fundo, havia um quarto improvisado em que localizamos o corpo da vítima caída ao solo ao lado de uma cama. No dia do crime, a polícia localizou uma carta deixada pelo suspeito, que confessou que mantinha um relacionamento com a vítima e que matou a menina por ciúmes após descobrir que Agatha havia começado um namoro. Foi constatado que, realmente, naquela semana, Agatha teria iniciado um namoro com o indivíduo. O acusado, não satisfeito, teria redigido a carta e datado ela, inclusive, com um dia antes da execução do crime, indicando essa premeditação. Outro ponto que levanta a premeditação é que, naquela semana, ele já começou a procurar pessoas para poder realizar a venda de objetos que ele tinha dentro da tapeçaria, para poder fazer o aporte de dinheiro. E, na sexta-feira, infelizmente, ele veio dar cabo ao crime. Ainda segundo o delegado, o laudo aponta que a vítima foi morta por escorjamento, que é um corte profundo na região do pescoço. A vítima apresentava diversas lesões, em especial na região do pescoço. Sobre a cama, havia marcas de sangue, indicando que os primeiros golpes tenham ocorrido sobre a cama. Foi localizado uma faca, provavelmente a que foi utilizada no crime, que havia resquício de sangue, e também um pedaço de madeira, em que também havia sangue. As investigações, ainda de acordo com o delegado, não confirmaram as acusações de que os pais da menina agenciavam a vítima em uma possível exploração sexual. Segundo informado pelos pais, eles, em tese, não teriam conhecimento do relacionamento da filha com ele. Mas tinham conhecimento que a filha frequentava diuturnamente a tapeçaria. Segundo os vizinhos lá do entorno, de conhecimento que a vítima teria um relacionamento com esse rapaz, que seria de conhecimento dos pais. E, além disso, a menina prestava pequenos serviços para o suspeito, assim como os pais, eventualmente, também auxiliavam ele no trabalho de tapeceiro. Segundo a polícia civil, o suspeito teve a prisão temporária convertida em preventiva. O homem, de 61 anos, que segue foragido, deve ser indiciado por homicídio triplamente qualificado. O inquieto foi concluído pelo homicídio doloso com três qualificadores, então ele triplamente qualificado, que seria o motivo fútil, o meio cruel e o feminicídio, uma vez que ele informa que a razão da morte foi ele não aceitar ela ter um novo relacionamento, rompendo o anterior com ele. E, além disso, ela também foi indiciada pelo estupro de vulnerável. A polícia civil ainda continua, como já dito, com as diligências para a captura desse indivíduo. E qualquer informação que a população tiver, por favor, façam, auxiliam nossos trabalhos, fazendo a denúncia 190, 197 ou o Disque Denúncia.